Tá ardendo meu olho. E aí gente, beleza? Como é que vocês estão? Eu tô com o olho ardendo. Vai fazer graça e quase perco o olho agora nesse negócio. Então gente, é o seguinte, eu vou explicar pra vocês como que vai ser essa foto de hoje. Mas eu já logo adianto aqui, ó minha mãe aqui, ó. O que você tá fazendo, mãe? Tô fazendo pão. Pão? Pão, pãozinho. Depois eu falo pra vocês se ficou bom ou não. Essa foto de hoje vai ser uma foto tanto quanto perigosa. Por quê? Porque envolve água. Então eu já, o meu primo aqui, ó. É, mãe. É, mãe. É, daqui, mãe. Tá aí. Como eu tava falando pra vocês, é uma foto que envolve água. Então já não é assim, não indico se você tem um pouco de medo, se você não tem insegurança. Não faça isso, tá bom? Mas dá uma foto bem legal. E também você vai desperdiçar um pouquinho de água que não vai ter o que fazer, né? Então agora eu vou explicar pra vocês como que vai ser essa foto. Vê lá, vê lá. Então, gente, agora o que vamos fazer, né? Como eu já devo ter explicado mais ou menos pra vocês aí nessa introdução, eu estou aqui no meu banheiro rosa, meu famoso banheiro rosa. E vamos fazer essa foto aí. Essa foto vai ser feita aqui, ó. No box. E o que é um tanto quanto constrangedor, porque eu vou estar nu, né? Mas você fique tranquilo, você não vai ter essa visão horrenda. Então, vamos lá. Primeiro passo é nos despirmos. Quer dizer, eu, no caso eu. Você faz aí na sua casa aí por sua conta e risco. Se você quiser fazer também, né? Não é preciso fazer, tá? Os equipamentos que eu vou usar, vai ser a 5D, normal, já que todo mundo já conhece. A 40 milímetros e depois eu vou usar também... Ah, é. E eu vou usar o flash, o V1. Eu vou explicar isso durante o vídeo. É que eu estava editando aqui e tem algumas coisinhas que não ficou muito bem explicado. Muito bem explicadas. Então, agora você vai ver o vídeo e depois eu volto aqui pra gente conversar um pouquinho mais. Tem uma surpresinha no meio do vídeo. Então, veja até o final. Nossa, mas tá frio, meu. Começou a ficar frio já em São Paulo. Então, fala que é a pegada aqui. Eu vou deixar o chuveiro ligado. Você tá vendo que a câmera tá ali, né? Mas ela não vai ficar ali, ela vai ficar na minha mão. Bom, você vai ver. Eu vou... A água vai ficar caindo aqui, né? Na minha cabeça aqui. O cabelo vai ficar mais ou menos aqui na frente, alguma coisa assim. Eu vou baixar um pouquinho minha cabeça e vou fazer uma foto com essa água escorrendo por aqui. E vamos ver se dá certo. Eu já fiz essa foto antes, mas... Há muito tempo antes do canal e tal. Vamos fazer. Vamos ver. Perguntas técnicas. Ah, Ronaldo, o flash tá no modo TTL. Eu vou rebater o flash, a luz pra cima. Não tem modificador, não tem nada. Então, eu vou rebater essa luz pra ela ficar um pouquinho melhor. Luz, né? Vai vir uma luz de cima. Provavelmente pode gerar alguma sombrinha aqui, mas não importa. Eu só espero que esse rosa não apareça. Mas, vamos lá. Vamos começar os testes. Que ideia que eu tive de fazer isso com um frio desse. Para dentro de sua câmera não pegar na água. Bom, eu vou começar fazendo essa foto assim mesmo e o flash pra cima. Então, vamos ligar tudo aqui. Ah, outra coisa que é importante. Não deixe seu chuveiro muito quente não, para não gerar aquele vaporzão, tá? E tenta fazer isso o mais rápido possível, por motivos óbvios. Vamos lá. Ficou tudo embaçado. Vamos lá, rápido, rápido. Olha, tá quase, hein? Quase chegando no efeito que eu quero. Nossa, tem que fazer muito perto da água. Tá quase. Estamos tentando aqui. Agora eu deixei o chuveiro um pouquinho mais frio. Estava ficando muito embaçado aqui o negócio e ela estava com dificuldade de focar. Mas agora eu acho que vai. Tem uma interessante aqui. Deixa eu ver aqui, pera aí. Deixa eu limpar vocês aqui, ó. Gente, é o seguinte, não esquece de se inscrever no canal, dar aquele joinha, porque, olha só, estou desperdiçando água do planeta Terra para lavar o meu corpo e fazer uma foto muito interessante para vocês, que você pode fazer na sua casa aí também. Não esquece de se inscrever no canal, deixar aquele joinha e ver minhas aulas de edição aqui, o primeiro link na descrição, tá bom? Vou te falar, se eu ligo o negócio quente para ficar gostosinho, embaça. Se eu ligo, deixo a água muito aberta, eu fico com frio. Mas eu tenho uma surpresa aqui, não é só isso. Eu tenho uma surpresa. Vocês acharam que eu ia ter luzinha laranja? Achou errado, Otávio. Vamos lá. Mesma foto, só que eu agora com a luzinha aqui. Deixa eu ligar. Vamos ver o efeito que dá. Vamos ligar aqui, ó. Nossa, a câmera também já, a bateria da câmera já, já está querendo ir embora, ó. Dá para ver piscando aí, ó. Aqui, ó. Vamos lá, tem que ser rápido. Eita, ficou muito louco, ó. Ai, não quero molhar a mão, mas a água fica no olho. Tentar deixar o cabelo mais aqui assim, ó. Tá mais dramático. Aí, fica aqui, cabelo. Aí, vamos lá. Vamos lá, vamos que vai dar. Eu acho que temos. Ficou muito louco. Sério, ficou muito louco. Agora eu vou terminar de tomar banho aqui, né? Porque... Tomar banho, né? Como vocês podem ver. Vai, garotas. Estou falando com as garotas. Nitidamente eu andei malhando, né? Então, sei lá. Vai que rola, né? Liga para mim aí, vai. Diz aí, minha... Minha mãe teve a ousadia de brigar comigo. Só porque eu fiquei 40 minutos no banho. Ela achou que era justo brigar com um rapaz de quase 35 anos de idade. É, você vê. É, a sociedade é o jeito que tá, né? Corona? Não é nada perto da sociedade que nós estamos vivendo agora aqui. Depois que você acabar de fazer essa palhaçada, você pode deixar sua câmera aí na pia junto com o flash. Afinal de contas, é um lugar que protege muito bem, né? Zero umidade. Não tem hora. Quase que eu derrubo o negócio. Zero umidade. Não acontece nada aí. Meu Deus, o Dino vai ficar p****** rico fazendo isso. Então, gente, no início do canal, quem me acompanha faz bastante tempo, vai lembrar que uma vez eu fiz uma brincadeira, que era de colocar os equipamentos dentro da geladeira. E muita gente, muita gente ficou brava. Não conseguiu entender que aquilo era só uma brincadeira, né? Que eu deixei os equipamentos lá rapidinho só pra brincar. Uma galera me parou de seguir por causa disso, né? Porque eu até entendo. Eu achei depois, eu pensei. Falei, pô, que brincadeira besta. O equipamento fotográfico é um negócio tão caro. E a galera fica fazendo esse negócio, né? A galera não. Eu. Eu fiquei fazendo isso daí. Eu sei que ofende algumas pessoas. Mas eu parei de fazer isso porque eu acho que isso é uma coisa que não se faz mesmo. E não tem mais como ficar fazendo esse tipo de brincadeira. Ô mãe, cadê o surro de laranja? Tá em cima da piada. Ah, tá. Em cima da piada. Então, desde então, falei. Não, chega dessas brincadeiras. Agora eu vou virar uma pessoa séria. Aqui eu vou virar um dino, sério. Fotografia. Parou com essa merda. Não é mãe? É. Exato. Fala pra eles. Nunca mais ele fez. Então, antes daí, gente. Espero que você tenha gostado das fotos. Eu achei muito louco essas fotos. Eu já tinha feito uma foto bem parecida com essa. Só que na época eu não tinha canal, não tinha nada. Então eu acabei não mostrando pra vocês. Espero que você tenha gostado. Não se esquece de se inscrever no canal. Também ativa as notificações, porque tem muita gente que chega pra mim depois e fala que, meu, você postou um monte de vídeo e eu não vi nada, porque eu não vi que você postou. Então, ativa as notificações. Isso é importante pra você, sempre que eu colocar um vídeo, aparecer pra você. É ou não é meu pimo? Esse é meu pimo mesmo, é esse aí, ó. Ó quem tá ali, ó. Ó quem tá ali, ó. Ó quem tá ali, ó. É meu. Dino Mê. Tchau. Dino Mê. Dá tchau, Matheus. Dá tchau. Falou, rapaziada. Até o próximo vídeo, gente. Até o próximo vídeo, gente. Até o próximo vídeo.